Olá, Enzo! Tudo bem com você? Espero que sim! A Tia Vitória está aqui hoje para falar com você a respeito da nossa atividade semanal. Para esta semana serão três atividades muito divertidas. A primeira, nós iremos trabalhar o som. A segunda, nós iremos trabalhar o esquema corporal. E a terceira atividade é uma surpresa para você. A primeira atividade, nós vamos falar a respeito do som dos animais. A Tia Vitória vai colocar o som para você e você vai adivinhar qual é o animal que está fazendo o som, tá bom? Se você falou que é a vaca, parabéns! Você acertou! Vamos para o próximo! Aê! Se você falou que é o cachorro, parabéns! Você acertou mais uma vez! Se você falou que era a galinha, será que é a galinha? É a galinha! Parabéns! E aí? Foi difícil esse animal? O gato? Eu acho que não, hein? Eu acho que esse animal, ele é bem grande e ele tem uma tromba super comprida. Esse animal é o elefante. Ó, se você falou que é o elefante, você está muito craque, hein? Estou gostando de ver! E aí? Você gostou da primeira atividade? Você gostou de identificar o som dos animais? É muito divertido, né? E é uma atividade lúdica, né? É uma atividade criativa. Espero que você tenha gostado muito. A segunda atividade, você vai brincar com o seu papai e a sua mamãe. A segunda atividade é o mestre mandou. E aí, como que vai ser essa atividade, Tia Vitória? Eu nunca ouvi falar dessa atividade. Essa atividade, ela é assim, ó. Vocês vão precisar escolher qual de vocês três vai ser o mestre. Se o mestre for o seu papai ou a sua mamãe, eles vão falar assim para você, ó. Enzo, o mestre mandou você colocar a mão na sua cabeça. E aí você vai obedecer o mestre, né? Você vai colocar a mão na sua cabeça. Enzo, o mestre mandou você colocar a mão no nariz. Você vai colocar a mão no nariz. Enzo, o mestre mandou você colocar a mão na orelha. Você vai colocar a mão na orelhinha, tá bom? A terceira atividade, sem mais delongas, é muito legal. É uma coisa que você gostava muito de fazer quando nós estávamos tendo aula. Que é brincar com a massinha de modelar. E como a tia Vitória falou com você na primeira atividade a respeito dos animais, a tia Vitória vai fazer um desafio para você. Você, junto com a sua mamãe, com o seu papai, ou seu responsável, vocês vão criar uma centopeia para mim. E vão mandar fotos para a tia Vitória ver como ficou a centopeia. Eu vou colocar no final do vídeo a foto da centopeia de massinha de modelar para vocês terem um modelo de como vai ser, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Enzo, eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Beijo. E eu estou com muita saudade de você, tá? Até a próxima.